Olá, estamos começando mais um programa de todos os programas especial. Especialíssimo, oi porquê? Vou fazer perguntas pra você, vamos combinar assim? Ah meu Deus, tá bom. Por que será um programa especial? Porque na próxima segunda-feira. O que teremos? Dia vinte e dois de abril estreia a segunda temporada de A Grande Conquista. Com algumas novidades. Opa, aqui Ana Tela, tá aqui, A Grande Conquista tá chegando. E vamos começar com a novidade da apresentadora, hein? Maravilhosa. Maravilha, já assim, uma baita novidade, né? O do logo, a cara do programa. Olha que interessante, Raquel Scherazade. Sim. Que há um ano atrás, era apresentadora de telejornal, mas jornalista respeitada. Sim, claro. Sabe, de peso, daquela que ia. A credibilidade lá em cima, sim. Não, ia pra Brasília, cara a cara com todo mundo arrancar o que queria, né? Depois, ela foi pro desafio da fazenda. Foi. Ali ela se jogou. Se jogou por inteiro. Se jogou por inteiro e ela arrasou, né? E aí veio aqui e falou assim, não, quero continuar no entretenimento. Mas falou, não sei pra onde eu vou. Não. Lembra? Não tinha nada a decidir. Não sei pra onde eu vou, porque ela tava assim, ó, sem planos, é isso. Não, devia ter alguma conversa com ela de alguém, mas não tinha nada. É. E de repente. A Grande Conquista 2 com Raquel Gerazade. Maravilhosa. E vou falar mais, ó, eu acho que hoje a gente pode... Não, quero te fazer uma... Eu quero combinar um negócio com você aí. Tá. Tá. Vamos combinar entre nós. Tá, só entre nós. Entre nós. o seguinte, acho que o Carelli vai tá aí. Tá bom. Trata ele bem. Não, deixa comigo. Trata ele bem. Sem pergunta, não começa... Quem vem no... Quem vai... Quem que vai participar? Deixa o negócio que eu quero. Ah, tá bom. Eu vou riscar a primeira pergunta, eu vou riscar da minha roteira. Não, não, não. Tá, tá bom. Trata ele bem. Tá bom. Primeiro cumprimenta, como vai você, tem passado bem e tal. Tá bom. Você tá com uma cara bonita, sabe aquela... Entendi. Vou pedir um café pra ele também, que você acha? Se tiver. Um café, galera, um café. Por favor, serve. Se ele quiser um suco. Será que ele toma café? Ele toma café, será? Não sei, mas aí você pergunta. Tá bom, não, tá bom. Deixa comigo, Flavinho. Trata ele bem. Tá, não, vou tentar. Trata ele bem, por favor, pra gente... Porque até o final tem nome. Não, a gente pergunta. Ah, então bora que sim. Então, olha, o que que nós vamos fazer agora? Vamos já sentar pra conversar, eu acho, né? Bora. Porque hoje é, olha, especialicississíssimo à grande conquista e começa agora, ó. Aqui é selva. Vai ter terreno. A casa tá um caos. A galera parece que mora em apartamento. Pouquinha comida, né? A gente está com fome. Muita gente. Não tem cama. Olha a confusão, isso eu tenho certeza. Só a boca, só tá só na minha mira. Tinha uma panela de feijão puro. Todo mundo enchendo um copo enorme. Pergunta aí quem comeu um monte e a gente não comeu. Você gostou de comer? Não vou dormir, só. A boca que você queria morder. E você gostou. Que isso, cara? Muita falsidade. Tem alguma coisa pra falar comigo? Fala na cara. Depois desses vídeos, realmente, eu vi que o negócio tava amada aqui dentro. Pra mim, era uma pessoa duas cara pra c****. Você é um vasilíno, irmão. Moleque, irmão. Moleque. Moleque é você, irmão. O moleque é você. Você é um moleque. Você é muito moleque. É você que eu já passei. Tô chocada. Pastor. O vencedor da grande conquista é você, Tiago Servo. Ai, que delícia Olha aí Deu saudade? Pô, muito, muito Thiago ganhando com aquele boletom que ele estava desde o começo da temporada Ele ganhou e eu estava aqui pensando Ele de boletom, eu lembro disso Era o boletom da Vila Foi a temporada inteira Virou a marca dele aquele boletom, impressionante Você está sozinho, mas... Estou sozinho por enquanto porque eu vim correndo Mas Raquel está vindo também É que hoje ela estava gravando vários VTs que vão estar no programa de estreia Lá em Tapecirica Então ela não conseguiu se desvencilhar Eu consegui me desvencilhar antes e vim Mas ela está vindo, está vindo Olha, como estamos, Flavinho, com o nosso diretor do núcleo de Rieles da Record TV Rodrigo Carelli Eu vou fazer muita pergunta, Rodrigo Pode fazer Porque assim, caralho, eu vou te falar São muitas dúvidas, são muitas questões, sabe? É, vamos fazer o seguinte Muitas emoções Quer um café? Vamos começar do começo Porque, não, tem aquele negócio do público que vai mudando, etc Então tem muita gente que não sabe ainda nada da grande conquista Sim Vamos começar do começo, por favor Tá bom Por exemplo, teremos quantos participantes? Rapaz, teremos apenas 100 participantes Gente, gente, gente Como é que nós vamos dividir esse pessoal lá? É, porque na verdade é o seguinte A ideia desse programa é a gente fazer um programa que o público é que decide quem vai para a mansão Tá A mansão é a etapa principal, vamos dizer assim, do programa Mas a gente tem esses 20 dias, 18 mais precisamente No começo, em que eles vão Em que 100 participantes vão para uma vila com 3 casas E dessa vila é que vão sair os 20 participantes que realmente vão concorrer ao prêmio de 1 milhão de reais Que vão para a mansão Que vão para a mansão Então, fazendo uma conta, vai dar 33,3 em cada casa Mais ou menos isso Ah, então, aí que tá, deveria ser, né? Mas como a gente não gosta de nada muito fácil E o importante mesmo, eles passarem perrengue, que é o que a gente gosta de ver O que vai acontecer é o seguinte 47 participantes vão estar na Casa Laranja Que é a casa que tem menos espaço Ah, vou botar o maior número da casa Olha, a gente tá com a arte na tela Isso, ó, tá lá Olha lá, Flavinho Entendeu? Ó, na casa... Não, essa aí é antiga, esse do ano passado, gente Ali, ó, tem o 23 e 24 Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo 23 e 24, tá certo Isso Nesse ano vão ser 47 pessoas na Casa Laranja Que tem 5 acomodações No ano passado, ano 32 Mas, gente Na Casa Azul, 33 para 7 acomodações E na Casa Verde, 20 para 9 Ou seja, quem conseguir ficar na Casa Verde, já vai ter uma vantagem enorme Não, é sucessar a sua Casa Verde Ali dá pra ficar tranquilo Vai sobrar, tem suíte lá Pois é, pois é Agora, a Casa Laranja ali é a primeira mais cheia, né? Isso Nossa, Carelli Mas eu tô brincando, tem mesmo suíte naquela de 9? Então, nas 3 tem uma suíte, que é a suíte do dono Ah, tá Sempre vai ter o dono da casa O ano passado, era o mesmo dono do começo ao fim da etapa da vila Porque a etapa da vila foi muito mais curta no ano passado Dessa vez, os donos também vão mudar Opa, também é novidade, então Isso Conforme a cada rodada, né? A gente vai mudar o dono Porque a gente vai ter uma sequência de provas, de desafios Que vão formar a zona de risco Zona de risco é o correspondente da roça Na grande conquista Na grande conquista E aí, é... E a gente vai ter 5 zonas de risco em 18 dias Quer dizer, a coisa é corrida Tensa E com muita prova acontecendo Essas casas Não quer dizer que o cara entrou na casa Nessas cores de casa no começo E vão ficar lá até o final Porque também tem troca de casa Tem dinâmicas que as pessoas saem de uma casa pra outra Ou trocam com pessoas de uma casa pra outra Então, ganhar prova, né? Ou dinâmicas Ou sorteios nessa primeira fase da vila É fundamental É fundamental Agora, em que momento que você acompanhou no ano passado Aquele fuzuê, cara? Ele pensou assim Ah, não Cabe mais um pouquinho Cabe mais Por que não? É, então Sabe o que é? É bacana O bom de reality show é que Entre uma temporada e outra dura um ano Aí todo mundo esquece, inclusive a gente Do perrengue que a gente passou Aí Começa tudo de novo Aí quando começa a gente fala Meu Deus, de novo A gente fez tudo de novo Pior ainda, né? Não, olha isso Olha a quantidade de gente Pelo amor É muito Não, e são brigas incríveis Porque as brigas começam E fica em volta Fica uma plateia, né? Dos outros assistindo Torcendo pra um pra outro E fora o seguinte A disputa que já começa Por exemplo, naquela casa Que vai ter 47 pessoas Não, é muita gente É que é essa casa aí A casa laranja Que o ano passado tinha 33 Olha como é que já é Quer ver? Olha como é que fica A turma dormindo no chão Na cozinha Agora o dono não O dono tem a suíte dele Bonitão lá E ele pode levar duas pessoas Durante o dia pra essa suíte Ah, de noite ele não pode Aí no toque de recolher Que é a hora de dormir Aí essas duas pessoas Não podem ficar lá Aí ele fica sozinho No quarto Tá Ah, me diz uma coisa Vai ter toque de recolher? É, vai ter um momento Em que não Que esses dois Não podem ficar Na suíte do dono Que quem tá lá fora Vai ter que voltar Pra dentro das casas Entendi Então tem esse momento Essa primeira fase Quantos dias? 18 18 dias 18 dias Na verdade São 19 18 no ar 19 de fato Porque a gente começa a gravar No domingo, dia 21 Que a gente já grava A dinâmica Que vai definir A ida deles Pra as casas Pra chegar Pra cada uma das casas Entendi Me fala uma coisa Então você tem 18 dias Pra eliminar 80 pessoas É Só isso Bem tranquilo Acho que é bem tranquilo Um reality bem tranquilo Não vai ser tenso Não vai Imagino que não Imagina Vai ser uma paz Nem pra nós Nem pra eles É isso Vem cá 18 dias Eu fico imaginando Então quantas eliminações Nós vamos ter Cinco Cinco eliminações Cinco eliminações Uma média De duas De dois em dois dias Mais ou menos Gente é É pauleira Maravilhoso É isso que a gente gosta De viver realidade E cada eliminação É um monte de gente Que vai embora Maravilhoso Exibição Diz Segunda 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 Não para Tem programa todo dia Maravilhoso Ô Flavinho Nós temos agora Recados De ex-conquisteiros Pra quem tá aí Afim de entrar Que vai entrar Inclusive Temos alguns recadinhos De uma turma Bem legal Vão entrar? São dois Como assim? Não São ex-conquisteiros Que mandaram recados Conselhos talvez Pra quem vai entrar Pra quem vai entrar Entendeu? Tipo assim Não fica a dica É isso Ó Pra você que tá indo agora Pra grande conquista Pra você que vai assistir Ó Vai assistir Volta muito Pra quem você tá torcendo Vai participar Seja você Se entregue no jogo Seja bom de prova Participe mesmo Não seja planta não Tá? Quero ver muitos babados Porque eu tô aqui ó Ansioso Esquentando as turbinas Porque tá chegando a hora Não faça casal Isso vai fazer você Se perder no jogo Vai tirar o seu foco Do programa Então Por favor Me escute E a minha segunda dica é Cuidado pra não ficar ali Preso na sua própria panelinha Sabe? Tenta explorar Os ambientes do jogo Conhecer as pessoas Não se feche Não fique ali Preso no seu mundinho Tente se expandir O máximo que você puder Conhecer o máximo De pessoas que você puder Olha Olha o milagre da televisão Olha quem está aqui Cheguei a tempo Que bom Tudo bem? Sabe por que ela chegou Um pouquinho atrasada? Porque ela tava Em Itapecerica da Serra Tava lá E nós aqui na Barra Funda E ela veio voando O helicóptero da Record A disposição De quérrimo Agora O que Raquel estava gravando? Dá pra contar pra gente? Ah, segredo Coisas que vocês vão ver No primeiro episódio Da Grande Conquista Tenho certeza Que todo mundo vai amar Porque eu amei gravar Nossa Eu me diverti muito gravando Que legal Mas tá no primeiro episódio Da Grande Conquista Vocês não podem perder O primeiro episódio Gente Vai ser muito Apresentando Mostrando O que vai acontecer Como são as casas Como é a rotina Dos nossos conquisteiros Lá na vila A gente tava falando De vila agora De casa Falando da tranquilidade Vai ser Vai ser Ótimo Tranquilo, né? Ótimo, ótimo A Casa Laranja Por exemplo 47 pessoas Pra uma casa Onde cabem Confortavelmente 5 Raquel Você iria Pra um reality assim? Na boa São 47 pessoas Pra 5 camas 5 acomodações Olha, já fui pra um reality Então Sabe? Passei perrengue Mas eu acho Que a grande conquista Por isso que o nome É completasso, gente Porque tem de tudo Tem muito mais Do que os outros realities Oferecem Então tem a fase Do perrengue Que é muito perrengue Na vila Sim Perrengue em todos os sentidos Mas também tem a fase Do luxo Sabe? E da sofisticação Na mansão Que é unicamente Pros 20 felizardos Que conseguirem Ir pra segunda fase Mas assim Eu acho que é um reality Muito completo Porque ele vai ter de tudo Completasso Completasso Completasso, né? Ele tem anônimo Ele tem famoso Sabe? Ele tem provas Ele tem, sabe? Discussões Tem romance Tem tudo que um reality Pode apresentar E oferecer pro público E a gente consegue oferecer Na grande conquista Por isso que A gente tá Fixando mesmo Nessa Nessa frase, né? O reality Completasso Da Record Mas deixa eu falar uma coisa Antes de você chegar Eu tava falando ali Olha a mudança Na vida da Raquel Há um ano atrás Ela tava no jornalismo Depois disso Ela já veio Pra um reality show Participou De um reality show Aí veio aqui E contou que O sonho dela Era ir pro entretenimento Que ela tava Com vários caminhos Aí E vem a grande conquista Você vai apresentar O reality show Olha que presente, Flávio É isso que eu queria saber Como é que você tá Sentindo, hein? Eu primeiro recebi E recebo Todos os dias Porque é um processo Todos os dias É um processo De gratidão Que eu tenho Pra com a vida Pra com a Record Principalmente Pra com O nosso querido Carelli aqui E pela confiança Depositada E E eu tô muito feliz Eu tô vivendo um sonho Sabe? Eu tô revivendo O sonho da televisão É como se eu estivesse Pisando a televisão Pela primeira vez Eu tô realizando O sonho de voltar Pra televisão É o meu recomeço Gente É a minha reconstrução Eu sou uma fênix Renascendo aqui Pra televisão Que bacana Que você tá pensando Maravilhosa E no entretenimento Maravilhosa No entretenimento É o nascimento E escuta Como é que foi Quando você foi convidada Pra encarar essa Você ficou mais ansiosa Mais panicada Mais animada O que bateu em você? Você falou Meu Deus Olha a responsabilidade Eu, lógico, eu tenho a noção Do quão grandioso é esse projeto E da responsabilidade que vem Com grandes projetos Mas eu fiquei tão feliz E tão animada Sabe? E quando eu encontrei a equipe E foi assim Paixão à primeira vista Com a equipe E eles, sabe Apostando em mim Sabe? Me dando aquela força Me fazendo sentir Bem acolhida Bem recebida E dizem assim Você vai se divertir muito Então assim Eu tô contando os dias, gente Não é pra um trabalho Também pra um projeto Onde eu vou me realizar Como pessoa Você vai se envolver Eu vou me envolver diretamente Eu vou me realizar Sabe? E essa coisa de se divertir É fundamental, né Raquel? Porque No jornalismo Você tem uma coisa De entregar uma notícia E etc No nosso caso Quando você Quando a pessoa Apresenta um reality show Ela tá, na verdade Dividindo com o público Aquele momento, né? Ela tá assistindo É como se fosse um Um cutucão assim No sofá Olha aquilo que tá acontecendo Entendeu? E a gente se emociona junto Né, Carelli? A gente vive junto Com o público E no meu caso Eu vivo junto As emoções que o público Tá vivendo E as emoções também Pelas quais estão passando Os vileiros Por causa da experiência dela Exatamente Sabe por quê? Porque Você tava falando Eu tava pensando A preparação da Raquel Pra fazer o que ela vai fazer Agora Veio no jornalismo Sabe por quê? Porque no jornalismo Ela também se envolveu Tremendamente com tudo Sim Entendeu? Cada notícia que ela dava Eu tenho certeza Porque ela era mais opinativa também Ela se envolvia Ela não conseguia esconder O não envolvimento dela Com o fato Eu sou uma pessoa muito De entregar-me Profundamente As minhas experiências E nesse caso Além de tudo Ela vai poder comentar Com quem tá lá dentro Com conhecimento de causa Por ter participado De um reality Por ter participado Intensamente Por ter participado Passado por polêmicas Inclusive Até pra uma expulsão Então eu calcei Quando eu liguei pra ela Eu falei pra ela Raquel Deixa eu te falar Eu te expulsei da fazenda Mas eu vou te colocar Maravilhoso Maravilhoso E aí chegamos Chegamos no nome da Raquel E essa coisa Dela já ter participado De um reality Porque a gente já tem Uma das maiores fãs De reality Que existem Que é a Adriana Galisteu Apresentando um reality Porque a Galisteu É assim É impressionante Não, e dá pra sentir Você assiste Ela sabe mais De todos os episódios Da fazenda Do que eu É impressionante Então ela sabe tudo E aí agora Temos um novo Mais uma novidade Que é uma pessoa Que já participou De um reality show Já esteve lá dentro E vai poder ter Esse ponto de vista E você tinha Vários nomezinhos Assim você foi riscando E chegou na Raquel É, não precisa Riscar muito não Pra chegar Maravilhosa Não, e é muito Raquel, você passou Por uma Nem vou muito longe Viu Flavinha Nos últimos seis meses Raquel entrou No reality show Passou tudo Foi favorita A massa do público Brigou em rede nacional Foi expulsa Agora vai apresentar Um novo reality Como é que é estar Na pele de Raquel Cherazade Ultimamente Até essa experiência De ser expulsa Ela fez É isso É um plot twist Atrás do outro Né Assim Mas eu pedi Uma vida Com muitas emoções Com muitos desafios Essa é a vida Que eu sempre busquei E esse desafio novo Que se apresentou Pra mim Na forma Da grande conquista É o que eu Acalento Hoje É o que eu Abracei E eu pretendo Vivenciar É Profundamente Né Não tem outra palavra Né Mergulhar De corpo e alma Nesse papel E entregar o melhor Que eu tiver Que eu puder E o que eu não puder Também Eu vou tentar entregar Olha Flavinha Eu tenho duas perguntas Em relação ao número De pessoas da casa Assim Porque são 100 pessoas Primeira pergunta Como é que você vai fazer Pra decorar os 100 nomes A gente tem Uma ajudinha Da produção Né O ponto E assim As pessoas Mas eu acho que Até pra produção É complicado E eles vão ter um número Também Eles vão ter Ah Eles vão ter Uma abraçadeira O número vai ajudar Né A gente identificar Cada um Até pra gente Também Não Não É difícil Pra todo mundo Pra operador de microfone Pra câmera Pra todo mundo Não vai identificar No caracteres Não Vai também Também? No editado Com certeza Ah não Ótimo Agora Outra pergunta Em relação Ao cheiro Da casa Raquel Você que já participou De reality Eu tenho essa curiosidade Que eu assisto A cena E só penso no cheiro 47 ginhos Na casa menor Olha Conta pra gente Eu vou te dizer uma coisa Eu não sei se Eu tive sorte E peguei Uma Um elenco Mais higiênico Vamos dizer assim Um elenco Estiloso Ou se Ou se Não era nada disso Porque eu tive covid E eu tenho O olfato prejudicado Eu consigo perceber Poucos Aromas Na minha vida Hoje em dia Mas eu acho que não Acho que eu tive sorte Mesmo O pessoal era mais organizado Os meninos principalmente Deixavam o banheiro Sempre limpo Isso eu não pude reclamar Da minha experiência No UED Porque tem temporadas Terríveis Essa não foi Essa não foi Não foi das coisas Mais terríveis Tem terríveis, cara De ficar tenso O negócio lá dentro Tem De dar graças a Deus Que TV não tem cheiro Assim Tem umas que tem que dar graças a Deus Que TV não tem cheiro Mas a grande conquista Reza a lenda Porque também Como a gente vem Da coisa toda Da Da pandemia A gente tem muito cuidado Agora Para ninguém da produção Entrar dentro da casa Mesmo na hora De manutenção Entra só O estritamente necessário Para não ter Nenhuma contaminação Então Eu, por exemplo Não entrei lá No auge Do possível cheiro Mas reza a lenda Que na Casa Laranja A coisa estava meio grave Ah é? É A gente se imagina Só uma ideia De um curioso Aqui De televisão Quantas câmeras Nós vamos ter Numa edição Como essa Hein? 51 Câmeras Nossa E elas são Replicadas em dois Switchers Diferentes Switchers Para quem não sabe É como se fosse A nave mãe O controle geral Ali E a gente Tem Esses dois Controles gerais Acompanhando Tudo que está acontecendo Gravando muita coisa Em paralelo Também E a gente tem Os microfones Espalhados Também Não Você imagina Como é que faz A captação De 100 microfones Na verdade Não são 100 microfones Tem toda uma dança De microfones Também É uma coisa Muito complexa Tem os microfones Porque é uma engenharia Que se você for calcular Isso aí São Quantas câmeras? 51 câmeras 51 câmeras 60 microfones 70 microfones Olha Olha São duas mesas De Duas mesas De corte Duas de áudio Duas de áudio Para filtrar Isso aí Não, é uma loucura 400 pessoas Nessa brincadeira Porque De produção? É, porque como é tudo 24 horas Tem o revezamento Tudo é revezamento Tudo tem Tem turnos Né? E só nesses dois Nessa sala Onde estão esses dois switches A gente tem No mínimo 30 pessoas Trabalhando simultaneamente Gente do céu Entendeu? A cada turno Fora vários editores Porque você sabe Vocês que trabalham em televisão Vocês sabem Edição é uma coisa que demora Para ser feita normalmente Só que a nossa não pode demorar Então a gente faz um processo industrial de edição Tem já quem vai decupando na hora? Tem Tem os loggers que vão dando nome para cada cena E dando o ponto de entrada e de saída de cada cena E isso já vai indo para as ilhas de edição E cada ilha de edição vai fazendo uma cena Um VT diferente Simultaneamente Que maravilhoso Simultaneamente Simultaneamente Então é como se fosse É muito parecido com o jornalismo Nesse sentido No jornalismo de televisão Que tem que entregar um monte de matéria Rapidíssimo No jornal E tem gente que pensa que fazer televisão é fácil E tem os vivos Que essa moça aqui está indo muito bem nos pilotos Não gente Posso falar Contar um negocinho aqui de bastidor Na maquiagem lá O povo fala sobre tudo Os maquiadores são maravilhosos Você quer saber uma fofoca Você vai na maquiagem Vou começar a passar lá Nunca fui Eles falaram da Raquel Gente como ela é maravilhosa Não porque ela estava gravando as cabeças Não sei o que estava Qual que era Chamada Acho que talvez chamada Gente ela não erra É impressionante Ela nasceu para isso Eu falei Ai tá vendo Belíssima escolha A gente erra sim A gente erra sim Só que a gente tenta estar preparado Para até poupar o tempo da equipe também Então tenta estar o mais preparado possível Mas a gente erra A gente erra A gente volta É E na verdade Ela vai lidar com uma coisa Que não tem muito no jornalismo Quer dizer Tem até em alguns vivos Algum tipo de vivo Mas no caso do reality o tempo inteiro Que é a surpresa o tempo inteiro Pois é Porque a gente Eu sempre falo assim É o único programa de televisão Que quem faz o programa de televisão Assiste junto com o público Porque a gente A gente também não sabe o que vai acontecer As coisas estão acontecendo em tempo real E você tem que estar preparado para tudo O improviso ali vai reinar Para você Por exemplo Nesse primeiro período Pelo menos O tempo de arte No ar Vai ser o mesmo Do 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 Um pouco maior Um pouquinho maior Um pouco maior Vai ser um pouco maior A gente vai chegar em 80 minutos Mais ou menos de arte Fora intervalos Fora episódios É Só de arte Só de programa mesmo Maravilhoso Flavinho Temos mais recados de ex-conquisteiros Bora ver? Vamos Vamos lá Nem sempre É só o vencedor Que ganha O importante é você aproveitar A sua oportunidade E colher os frutos Da sua participação Por isso que eu digo Não se esconda Através De alguma pessoa Não seja a planta Você pode até Fugir de alguns embates Mas não seja a planta Porque a planta Que sobrevive Porque não vai Para a zona de risco Mas que não se posiciona Que não tem embate Que não tem Aquela firmeza Na hora de falar Na hora que O apresentador Ou a apresentadora Te coloca ali em xeque Você não vai colher Os frutos depois Carelli Qual que foi O critério Que você utilizou Para poder Selecionar Os 100 participantes Dessa segunda edição Do reality Porque ó Vim aqui no parque De novo Para vocês repararem As plantas Não se mexem Glauco Conceifador de plantas Mandando esse recado Para vocês E essa pergunta Para o Carelli Beijo para todo mundo Do programa Boa pergunta O Glauco Foi um dos primeiros donos Na primeira etapa Ele foi o dono Da Casa Verde E é interessante Essa pergunta dele Eu sempre A resposta que eu tenho Mais básica É a mesma que eu tenho Para a Fazenda Assim É Achar pessoas Que queiram ganhar Este prêmio Né Assim Ok Pode querer aparecer Pode querer Ter uma chance Pode Mas assim Se não quiser competir Pelo prêmio A gente vai ter As famosas plantas Né Que ninguém Aquele que fica Se esconder do jogo É E que pode chegar Até o final Mas não Não se destaca Não entrega Não entrega Exatamente Entrega conteúdo Sim E aí a gente A gente fez Uma seleção Que tem Desde anônimos Completamente anônimos Até pessoas Que são Que são anônimas Mas que são Conectadas de alguma forma A celebridades Que são tipo Parentes Maridos Esposas Que legal E que a gente teve Na temporada passada Foi muito bom A gente teve A mãe do Rico E a irmã do Gil Do Vigor E não E duas participantes Que renderam muito Que renderam muito Que foram pra mansão Foram É Então a gente vai ter Isso também A gente vai ter Gente Muita gente Que ninguém imagina Que possa estar lá Ai cara A gente chegou Numa fase do papo Que eu vou ter que Conversar com a pergunta Agora tem que ficar perguntando Porque assim A gente não fui eu Que introduzi o negócio Do elenco aqui Foi ele Então gente Desculpa Não peraí Então vem cá Quanto tempo você demorou Pra fechar esse elenco Isso A gente trabalhou uns 3 meses Mais ou menos Diretamente nisso Né Pra poder fechar Fechar o elenco E pra ser bem sincero Tem uns fechamentos Bem em cima da hora Ah é Porque A gente sempre tem Uma quantidade Que ou desiste De última hora Ou tem algum problema Burocrático Em relação ao contrato E tal Só que quando a gente Fala de fazenda Que são 20 e poucas pessoas E tal É uma coisa Quando você fala de 100 É uma correria atrás Pra gente fechar tudo Mas finalmente Estão fechados Os 100 Você já eliminou Alguém que Se declarou Participante antes Como assim Em algum desses Realt shows Alguém antes da hora Anunciou que ia participar Ah já teve Já teve na fazenda Quando Porque vazou né Você está dizendo Já Já teve sim Mas eu não vou dizer quem Não Tudo bem Estrela Quantos famosos teremos A turma na internet Diga Diga Quantos famosos teremos Hum Mais ou menos 30% São famosos Mais ou menos 30% Tá Cerca de 30 famosos É E eles estão confinados já? Não Ainda não Por isso que Tem umas coisas Que a gente não pode falar É porque eles estão vendo Eles estão assistindo a gente Socorro Estão assistindo Então claro Claro Agora peraí Você deu dois spoilers Certo? Dei Eu tenho aqui Flavinho Um participante Já fez uma novela Muito famosa Que novela que é? Será? Dá pra falar a novela Muito famosa? Não Foi aqui Oi gente Alguém me ajuda Por favor Estou sozinha Foi aqui Não sei Ah não Pera Tem mais um Vamos lá Um participante Já foi pivô De uma separação Fale sobre a separação Então foi uma separação Bem De casal De casal De casal O homem vê É o homem que vê Não sei É um cônjuge É um cônjuge É um cônjuge Um cônjuge Boa Raquel Você sabe alguma coisa? Que bandeira Ele não me diz nada Ele não me diz nada Eu não sei nada Eu digo várias coisas Mas não o elenco Isso não É Sobre elenco nada Então eu estava com uma esperança aqui De arrancar um nome Sim Pois é Então nem pensar Nome não Mas a gente pode negociar alguma outra coisa E é isso que eu queria Eu sabia que nós íamos chegar A gente Alguma coisa inédita Vai sair daqui Pelo amor de Deus Vou pensar Pelo amor de Deus O que eu acho bacana Esse segredo Quando eu participei da Fazenda Eu sei que saiam várias listas e tal Eu nunca fui atrás de quem era quem Qual a história de quem pessoa Porque eu queria ter essa surpresa Mas o seu nome foi revelado aqui E diga-se de passagem Mas eu já estava reclusa Então E foi a maior Contei Você já te falou isso Foi um choque Foi Carelli veio aqui com a Galisteu E ele deu essas dicas que ele dá aí Ou seja Nós temos alguém de televisão Famoso Apresentadora Aí começamos a chuchar Eita Aí eu falei Não, acho que ele deu a dica Não, é de telejornal Aí eu fiz uma conta aqui Rápida Mais, mais, mais Aí um menos Fui tirando menos, menos, menos Eu falei Raquel Shirazade E ele Aquela cara de passagem Eu fiz uma cara de quem Quase que quem é Quem é essa? Quem? Famosa Quase ele fez assim Raquel Raquel o quê? Quase ele fez isso Por isso Mas eu acho bacana essa coisa da surpresa É muito gostoso Quando começa o programa Poxa, aquela pessoa está aí Gente Mas eu acho isso fundamental Por isso que eu acho que fim de novela a gente não pode contar Não pode ser revelado Não pode ser revelado Porque é uma falta de respeito Com quem assistiu a novela inteira Como no reality Eu acho que todo mundo tem que saber quem vai ao mesmo tempo Eu também acho E foi uma surpresa enorme para os jornalistas Assim Quando eles souberam da Raquel Como? Como assim? Como a Raquel? Que incrível Todo mundo E ela logo de cara já conquistou também as pessoas ali dentro do reality Ela era Porque não só ela foi O drama não é só que ela foi expulsa Uma participante expulsa Ela era a favorita e foi expulsa Cara, isso que eu queria te perguntar Isso foi num sábado até Como é que é para vocês que estão dirigindo ali Porque tem participantes que carregam a edição A gente sabe disso São mega favoritos Como é para você quando um participante desse nível de favoritismo É expulso, por exemplo Como a Raquel É um drama É um drama tanto para o público quanto para a gente Mas, por outro lado A gente sabe que o reality show é um programa vivo nesse sentido Quando sai uma pessoa ou eliminada ou expulsa Ou que pede para sair, etc Automaticamente as coisas já se reorganizam E tudo começa de novo A casa se movimenta, né? A casa se movimenta É como a vida, né? Assim Porque a saída de uma pessoa lá De dentro do reality Para quem está lá dentro É como se fosse uma, entre aspas, morte Uma morte, é É uma morte, não é? É assim que a gente sente É um impacto Tanto quem parte quanto quem fica, né? A gente sente como uma morte mesmo Uma despedida que não tem retorno Como se a vida fosse aquilo ali Gente, que coisa É muito impressionante E na nossa fazenda, a fazenda 15 A gente teve duas grandes surpresas A primeira foi a minha, né? A minha expulsão E nós tivemos a desistência do Lucas Souza Que era favorito também Foi É o prêmio O segundo favorito depois dela Era o Lucas E ele também pediu pra sair Que desespero Que coisa Raquel, vem cá Quantos dias você ficou lá? Eu fiquei mais de um mês Um mês e alguns dias Como é que uma jornalista Fica um mês e alguns dias aí Desligada do mundo, hein? Pois é Tive que fazer isso Tive que me desligar Mas foi muito bom me conectar Aquele mundo ali Você passou a viver Passei a viver aquilo Aquilo era meu mundo Aquelas pessoas eram meu mundo Ela falou uma coisa pra mim Que eu fiquei muito impressionada Assim, da sensação Quando você saiu, né? Foi Ela não tinha noção mesmo Do que estava Nada, nada É engraçado que quando eu Quando me colocam no carro Eu chorando e chorando Falei com um, falei com o outro Porque tem esse cuidado também Com o participante, né? A gente fala com várias pessoas Com o psicólogo Com os diretores e tal Logo na saída Logo na saída Olha, você vai sair por isso Infringiu isso Você chora Você fala com um Outro Por telefone Falei com o cara ali Por telefone e tal Aí você Aí eu Finalmente Depois de De falar com várias pessoas Eu vou E sou colocada num carro Pra voltar pra minha casa Quando eu Sento Na poltrona O rádio tá ligado E a pessoa fala No rádio E a E atenção A jornalista Raquel Scherazade Acaba de Aí o A produtora Desligou o rádio Assim Rapidamente Aí eu fiquei assim Sabe, eu tava tão no ar Tava tão Sem chão O mundo continuou Do lado de fora Falando de mim Por que estão falando de mim? Por que estão falando de mim? Logo de mim? O que eu fiz Mas a gente tá falando de mim? É, você vai entender Quando você chegar em casa Olha E quando eu cheguei em casa E teve aquela coisa, né Aquela vontade De ver meus filhos A minha vida Reencontrar a minha vida Tá, reencontrei meus filhos Chorei Abracei Fiquei feliz por reencontrá-los Mas bateu aquela tristeza Porque E os meus amigos? Como é que eles estão? Eu queria estar lá com eles E aí eu Olha E quando eu vi A edição da minha expulsão Eu chorava tanto Vendo eles chorando Vendo o desespero deles E eu querendo estar ali Chega Eu me arrepio até hoje Porque é muito emocionante Porque Voltando, né Aquele passa a ser o seu mundo É tudo muito intenso A sua família até Sim, claro São mais do que amigos Eles passam a ser a sua família ali dentro É o teu É o teu apoio Sabe São as pessoas que estão ali com você Com quem você formou aquela aliança E é mais do que uma aliança estratégica Para vencer um jogo É para vencer a você mesmo Os próprios desafios Que a solidão te impõe, né Que um programa como esse te impõe Então você precisa formar ali Aquelas alianças Na vida é preciso formar alianças Para a gente seguir Ninguém vive, sobrevive sozinho Sozinho, é Ô Flavinho Nós temos uma foto aqui Que parece ser uma foto Da primeira prova do programa Será? Vamos ver Alguém? Alguém? Sim É isso? Vamos analisar essa foto aí Peraí Tem uma Olha só a turma ali ao redor Olhando Porque nem todo mundo vai participar Então A gente não sabe, né? Não, mas você não sabe? Mais ou menos Ah, mais ou menos A gente não sabe muito bem As pessoas podem se revezar ali, ó Você está vendo esses Peraí Esses círculos ali Tem uma turma ali em cima Pode haver um revezamento ali Revezamento? E ó, o redor do pessoal Tudo Pra que essa primeira prova você acha que é? Como é que é? Pra que tem essa dinâmica? Qual o objetivo dessa prova? Faz pulsar 50 assim, logo de cara Então, eu vou dar uma dica Essa atividade aí Ela vai ser gravada no domingo Ah, essa vai ser a primeira, então É É a primeiríssima Primeiríssima Já sei Pode falar Pra dividir a turma nos casos Ele ia entregar alguma coisa Não, eu não falei nada Pode falar Não, eu ia contar uma curiosidade Não, eu ia contar uma curiosidade Não, eu ia contar uma curiosidade Não, pode contar Fica tranquilo Não, a curiosidade é o seguinte A gente fez o piloto E por incrível que pareça A gente colocou 100 figurantes 100 pessoas, gente Ali para pilotar E você já? Vivendo como se fossem os vileiros ali Porém, aconteceu uma coisa muito interessante No momento que a Raquel apareceu no telão Porque é um telão gigante Que tem, é um portão gigante Que tem na entrada da vila Que é um painel de LED enorme Na hora que a Raquel apareceu lá A reação dos figurantes Maravilhosa A gente chorando Que maravilha Porque ela ainda tem Um fã clube da Fazenda Entendeu? E o pessoal Ah, maravilhosa Foi muito incrível Não, por falar em fã clube Gente, eu não vou ler Pelo amor de Deus Ó, meu telefone está quase travando aqui A live tem não sei quantos mil comentários aqui Pelo amor de Deus Olha o que esses dois causam, Flávio Rico Vai Pelo amor de Deus Daqui a pouco Cuenta aí Temos mais uma foto Vou chamar em direção Que é uma foto Que a gente quer uma explicação para ela Uma foto que tem um carro Bora ver? Um carro? Que isso? Deixa eu ver Ah lá Epa Pera aí Agora você não falou daquela Vai falar dessa Pera aí Essa é uma prova da Vila Que vale carro Sim Certo? Certo Porque ganhar leva o carro É isso, vale o carro Sim Sim Mas tem um Vou contar uma coisa Sobre essa prova Ela é uma prova de resistência Porém Ela é uma prova de resistência Para quem está competindo pelo carro Mas também uma prova de resistência Para quem está fora Pronto, só isso que eu posso falar Eita Eita Ai, 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 ai Para quem está nas casas também Quem está nas casas também Vai participar intensamente E vai ter que resistir também E vai ter torcida Aquela coisa Talvez seja Contra ou a favor Isso a gente não sabe É, exatamente Como é que é? Contra ou a favor Contra ou a favor A gente não sabe, né? Gente É uma resistência que envolve todo mundo Isso aqui logo na primeira fase Na primeira É na vila Então 100 pessoas metidas nessa confusão aqui Você imagina Nossa, não Estou pirando aqui já, gente Socorro Maravilhoso Tem que estrear logo Detalhes não posso Porque eles estão ainda não É, não Tudo bem Agora sobre festas Teremos muitas festas na vila? Como é que vai ser? Na vila teremos pequenas festas E na mansão grandes festas E na vila teremos tentações também, né? É Ai, conta, Raquel A Raquel sabe Ai, eu posso contar? Não, quais são? Quais são, né? Porque é o seguinte, gente Para tudo que é bom na vida Tem outro lado, né? Então se você aceita algo Que é muito fácil E que é muito bom Você vai ter que pagar esse preço Então aí a gente tem a tentação E a gente tem a consequência Então a gente vai ter Entre as tentações A gente vai ter um mercadinho Com tudo do bom e do melhor Ali pertinho dos conquisteiros Pertinho dos vileiros A mão, né? Porque qualquer um pode ter acesso Mas Mas A gente não sabe se Tem consequências Se eles vão usar o mercadinho ou não Eles vão ter que optar Eles vão ter várias tentações Não só o mercadinho Como outras coisas Que vão aparecer como tentação Para eles E eles vão ter que tomar Uma decisão muito crucial Lembrando que A questão da comida É bem limitada Principalmente para quem está Na Casa Laranja Porque a quantidade de comida É para cinco pessoas Na laranja Para sete pessoas E para nove pessoas Caralho Volta aquele quadrinho Do começo Lá das casinhas Deixando claro Que ninguém vai passar fome Você consegue, Vila? Passar fome, não Mas tem proporcionalmente Comida Olha lá, ó Então vamos A quantidade de comida Que está na Casa Laranja É proporcionalmente Menor Do que a quantidade De comida Que está na azul E é proporcionalmente Menor A quantidade de comida Que está na verde Tanto na laranja Quanto na azul Quanto na verde Vai dar para todo mundo Comer Mas vai ter que racionar Muito bem racionado E aquela pessoa Que gosta de comer um pouco mais Vai ficar mais Aí tem as tentações Aí, ó Ai, que maravilhoso Aí vai ter a briga Para, ok Cai na tentação Ou não cai na tentação Pois é Mas espera aí, Carelli Como é que nós vamos Distribuir esse pessoal? Opa Vai ter uma prova Que vai distribuir Esse para uma casa Esse para outra casa Que vai ser aquela prova Primeira ali Ah, aquela atividade Isso a gente não sabe Pode ser que seja aquela Pode ser, né? Pode ser que sim Pode ser que não Ou muito antes Ou muito antes pelo contrário Eu fico pensando Porque é um privilégio Que o cara cair naquela casa Você queria cair em que casa? Na verde? Ah, primeiro Claro, né Flávio Eu sou Flávio Rico Ah, é Um dois ser Você é chique Mais rico ainda Porque são dois seres Eu sou rico Aquele Eu sou rico Ele é rico É o bem da Carolina Temos mais um recadinho Bora ver De ex-conquisteiros agora Inclusive do campeão Da primeira temporada Olha lá Bom, foi uma das experiências Mais incríveis da minha vida Foi uma coisa muito louca, né? Mas é muito intenso Muito forte Eu amei Amei demais Foi a realização de um sonho Voltar para um reality da Record Minhas expectativas para esse ano São as melhores possíveis, né? Com certeza A Raquel Cheirazade vai arrebentar Ela que é uma grande comunicadora, né? Além de um ser humano maravilhoso E achei muito legal também Pelo que eu fiquei sabendo Que está todo mundo junto na vila agora Acho que vai ficar mais legal ainda Imagina 100 pessoas na vila lá Lutando para subir para a mansão Eu estou ansioso para essa edição desse ano E para participar, né? A gente tem que ter muita vontade Tem que ter vontade de ganhar Não tem que ter medo Se jogar Parar de dormir Porque tem que se jogar mesmo Se você dormir, você perde o jogo, né? Então são as dicas que eu dou aí E eu estou esperando muita Mas muita treta e muito amor Um beijo! Ah, então, foi bom Eu lembrei ao vê-los, né? Que a gente tem ex-participantes de reality shows Vários De vários reality shows Da fazenda, teremos? Teremos O Tiago é um ex-participante da fazenda Que pediu para sair, inclusive, da fazenda que ele participou E agora ganhou E ganhou o prêmio Comprou um moletom novo É, eu reparei Mais chique Mais chique Amarelo agora Ele só tinha aquele moletom azul Maravilhoso Fala mais reality show aí Fala mais Não vou falar mais nada Não, mas é só Esses que são o negócio O jogo é aí O jogo é aí Porque é uma coisa importante de dizer Influenciador Também Mas o que vai ter Loura ou moreno? Homem ou mulher? De todo Tem loura, morena ou homem e mulher Mas, assim O que é uma coisa interessante da gente falar É que Participante de reality show Faz parte, hoje em dia, do universo da celebridade Exatamente Ex-participante de reality show E tem reality shows que Por exemplo, a gente Na fazenda a gente já teve vários Ex de férias com ex Que é um reality que é prolífico em Exatamente Em participantes, né? E então a gente O fato de participar de um reality show Faz uma pessoa ser uma celebridade hoje Ou influência, né? E faz ela querer também Ter uma outra chance Uma outra oportunidade de ganhar Num reality diferente, né? A pessoa vai com muita vontade, né? É, já tem a experiência do reality anterior Então acha que vai Teremos esportistas? Tem uma vantagem Sim Temos esportistas? Sim, teremos Jogador de futebol? Não posso falar Não pode falar Não posso falar Ai, gente Olha, aqui o povo está falando Que é tomara que os 20 mais polêmicos Sigam para a mansão Sim, sim Tomara, né? É, e a gente acha Dependendo de quem está em casa O fato de ter famosos Semi-famosos E nem um pouco famosos Isso é interessante para o começo Né? Para a gente Olha, tem aquele Não sei o que Parará Mas a partir do momento Que está todo mundo ali O que tem que ser avaliado É a pessoa como jogador Se ele merece Ou não merece subir Se todo mundo que subir For anônimo Beleza Se subir metade anônimo Metade famoso Beleza Se subir só famoso Beleza também Sim O que importa é que essas pessoas Sejam as pessoas que realmente Queiram jogar Entreguem conteúdos Exatamente Tenham garra Tenham gana Deixa eu fazer agora Tá Criar um certo suspense Tá bom Porque no começo do programa Você não estava aqui ainda Ele prometeu uma novidade para a gente É verdade É verdade E eu guardo na minha memória Porque eu fiquei pensando Se não é nome O que poderia ser? Então Pode mandar Então vamos lá Será que o pessoal aí da técnica Poderia colocar o logo do programa na tela? Por favor Temos Foi para geral Agora vai Geral Logo do programa Logo Um Atenção Ah, então Beleza Pode ser esse Na verdade eu estava pensando mais Sabe o A da Grande Conquista? O último ali Aham Tá vendo que é um rapaz De mão levantada? Sim Pois é Esse rapaz Ele vai fazer companhia para a Raquel Ele vai entrar em cena? Como Como isso vai acontecer? A gente A Raquel Vai trabalhar Como nunca na vida dela Porque Porque o apresentador Da Rede Conquista Da Grande Conquista Trabalha demais Porque está sempre Tendo que interagir Principalmente na fase da vila Porém tem Várias Tem algumas interações Que a gente criou agora Uma inteligência artificial Olha Que é Aquela silhueta Ele vai abaixar a mão dele E vai interagir Com os participantes Vai ter aquele A grandão Com aquela silhueta Quando ele abaixar a mão Ele vai falar É Ele vai Vai aparecer O A Né Que é aquele Que é aquele logo Né Não é A logomarca Vamos dizer assim Que é aquele A ali Com o Com o rapaz Do braço levantado Ele vai abraçar o braço E vai começar a falar Com O pessoal da casa E coordenar Algumas atividades ali Principalmente tentações Coisas assim Porque acontece muita coisa Ao longo do dia O dia todo Então as principais A nossa Alexa É É isso que eu ia perguntar Qual é o nome? Ele é Fred Ele vai chamar Fred Fred Ai que fofo A gente pode ver A homenagem aqui Exclusivaço Tá Novidade Super novidade Fred é o nome Que saiu aqui Do programa Ai O Fred vai tá O Fred tá Eu falei pra você E o Fred O Fred é uma homenagem Ao Fred Mercury Gente Ah é? Maravilhoso gente Adorei Adorei a novidade Boa Que bacana isso Curti Bom Raquel Você tem roupa Pra tudo isso? Eu não Mas o programa vai ter O programa vai ter E o Fred vai Vai coordenar Assim algumas coisas ali Entendeu? Tipo Tipo As Algumas coisas em relação A tentações A pequenas atividades Atividades mais Rápidas Que vão acontecer ali As principais Algumas instruções Algumas instruções Gerais As coisas principais A Raquel vai fazer E o Fred vai dar Aquele auxílio ali Viu? Quem disse que a gente Não ia ter novidade aqui? Exatamente Você tá falando do programa Do Flavio Rico O que é isso? Respeita a gente E aí num segundo momento As pessoas descobrirão E não pode ser agora Só depois que estiver no ar Porque eles não podem saber Descobrirão quem está por trás Do Fred? Do Fred Temos uma pessoa por trás do Fred Sim Tem um ser humano que ajuda Vai ter alguém na orelha do Fred? Mais ou menos É A inteligência humana por trás É a inteligência artificial Pode desenvolver a cara Não é isso É só isso É só isso E essa nós não podemos revelar Porque os caras ainda Não estão confinados Não é isso Tá vendo? Tudo com outros participantes E eu não posso nem dizer assim Espreme mais um pouquinho O que o Carelli fala Porque ele não fala Não fala Mesmo se espremer Ele não fala, gente Tipo, nas primeiras temporadas Às vezes eu soltava uma coisa assim Mas agora eu já tô Agora, Carelli Como é que é ser amado e odiado Num período muito curto de tempo? Porque assim Aqui, ó Nosso chat no YouTube A turma tá Eu amo Adoro o Carelli Nossa, eu gosto muito do Carelli Uhul Só que aí No meio do viário Antes de começar É Antes de começar No meio do reality Acontece alguma coisa O que que acontece, Carelli? Acontece que é o seguinte Todo mundo que é eliminado Tem uma quantidade grande de pessoas Que queriam realmente Que aquela pessoa fosse eliminada Mas tem uma quantidade grande Que gostava daquela pessoa E não queria que ela fosse eliminada Então as pessoas querem colocar a culpa em alguém Que elas não suportam a ideia De que aquela pessoa foi eliminada Então a culpa é do juiz Não é? No futebol a culpa não é do juiz Sempre Então no reality show A culpa é do diretor A culpa é do Carelli Faz parte, né? Faz parte Mas eu tô acostumadíssimo com isso já E é incrível esse amor todo Que antes de começar o reality Se abasteça desse amor Porque uns 10 dias depois que começar Acabou Já era, é isso Ó, um beijo pra todo mundo Que mandou mensagem aqui Não, mantenham com amor, hein, gente Pelo amor de Deus Mantenham Love Carelli, tá, gente? Tanto Carelli é paz de amor Hashtag Love Carelli Hashtag Love Carelli Pronto Agora sem amor Sem palhaçada, Flávio Porque assim, ó Chegou a hora do quiz de todos os programas Ah, vai ter? Opa! É agora Agora, Flávio Rico Eu não sabia Eu tô te contando Também eu trago novidades Assim como o Carelli Trago novidades Hoje temos quiz É o seguinte Nós temos um quiz aqui Sobre a história da televisão brasileira Vocês sabem disso, né? Já participaram Os dois já participaram Exatamente Assim, ó O quiz mudou São novas regras São novas perguntas Uma nova dinâmica Então prepara Zerou? Zerou? Zerou, acabou Ah, ótimo Mudou a ótimo Começou nova temporada Já teve campeão Me fala uma coisa Fala Dupla 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 versus dupla Ah, então vocês podem combinar a resposta Sim, sim Não, hoje estão na vantagem, né? Que fica mais fácil Tá bom É o seguinte São três perguntas A primeira, fácil, vale dois pontos A segunda, mais ou menos, vale três E a terceira pergunta, mais difícil, vale cinco pontos Errou, perde um ponto Pediu a dica, também menos um ponto Tá? E nós temos quatro temas que vocês vão sortear aqui, ó Aqui dentro nós temos esporte Esporte, jornalismo, entretenimento e... Sabe o que eu ia falar? Se ele pedir a dica, eu vou falar assim Não posso Maravilha É isso A vingança Gostei, a vingança Chama a vingança Boa, boa Eu acho Bom Olha, esporte, jornalismo, dramaturgia e entretenimento Escolham um tema Vão responder a pergunta Acertando ou errando Ah, não quero mais o tema Posso mudar? Pode Tá? Tá bom Ou pode manter também Acho que eu entendi Vamos lá, vai Escolhe um tema Jornalismo Jornalismo Ah É Vai ficar feio se eu não souber, né? Pode ter que falar, hein? Flavinho, pergunta Em 1988, o SBT contratou o então ex-diretor de redação do jornal Folha de São Paulo, Boris Casoy, para comandar o novo telejornal da emissora Qual era o nome deste telejornal? A, TJ Brasil B, SBT Notícias C, Aqui e Agora A, TJ Brasil Acertou Olha só Não, é que vocês perderam aqui Tava na tela ali, ó A pergunta, Flavinho A Raquel, uma hora, chegou no CAEL e falou A resposta aqui é o novidinho Ela manipulou Ela manipulou Manipulou o CAEL Não, estão jogando juntos Falaram que a gente podia combinar Meu amor, aqui é jogo É certíssimo, uma dupla É isso aí, boa E aí, o tema é jornalismo Continuamos no jornalismo ou vamos para o outro? Eu acho que eu vou continuar, porque eu estou com uma jornalista Eu acho, também Eu não souberto Então vamos para a segunda pergunta Jornalismo Em 1997, a Record estreava um programa semanal de entrevistas O Passando a Limpo Quem foi o apresentador contratado para comandar esta atração? Não tem opção Tem opção, não? Esse não tem, mas eu vou lhe falar o negócio Tem dica? Tem dica, se vocês quiserem Pode Mas vai perder ponto Perde um pontinho só Perde um ponto Melhor perder um ponto Melhor do que... Ainda mais que é da casa, né? Eu acho, acho feio no oceano Né? Mas é lá de 97, gente É Ó, atenção na dica, porque... Mas a dica é tão descarada É Tão maluca A dica é... Eu tenho até vergonha de dar Ele apresentou o TJ Brasil Ah Bora escalar Só meu programa para fazer uma pergunta e uma dica E aí? Vamos mudar? Vamos mudar, né? E agora a terceira, né? Vamos mudar, vamos mudar Ah, vai mudar? Vai Ah, gente, eu vou te falar Agora é com você Entretenimento Tá fácil, hein, Flavio? Entretenimento Vamos ver Pergunta número 3 Perfeitamente Quem foi a primeira apresentadora do programa Bom Dia e Companhia Que estreou no SBT em 1993? Olha É, eu acho que é alguém que o Flávio conhece bastante Eu também acho Eu também acho Eliana Aê Eles foram bem, hein? Gente, mas eles deram muita sorte Jornalismo e entretenimento é a mulher de um tema e o cara do outro tema Juntou e misturado Juntou aqui, ó Pelo amor, deu muita liga Parabéns Vamos ver a classificação, então Isso, porque, ó, dessa vez o prêmio é em dinheiro, viu? Opa Sério? É dinheiro, né? É só falar com o rico com dois C's ali, ó Que o negócio é com ele Apreciamos, apreciamos Vamos ver o ranking O segundo C atrapalhou tudo Ah, não, não, não tá pronto Pera, 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 não tá pronto ainda não É o seguinte Quero saber mais alguma coisa de A Grande Conquista Tem mais alguma novidade, assim, que pode a gente, assim, agora tá acabando o programa Ah, novidade Alguma coisinha, assim, de leve Só mais uma coisa, vai, Carelli Antes da gente ir embora Não, olha, o que eu posso dizer é que todo mundo vai se divertir muito Ah, tem uma coisa interessante Opa Que é o seguinte Rodrigo Faro Não sei se isso é exatamente uma novidade Se já foi falado, mas enfim O Rodrigo Faro vai ter, dentro do programa dele Um quadro relacionado com A Grande Conquista A Grande Conquista vai receber o eliminado? Então Aí que tá Nas temporadas da Fazenda, por exemplo O quadro dele é uma coisa que é a parte do programa, certo? Dessa vez, o quadro do Rodrigo Faro faz parte da dinâmica, da mecânica da Grande Conquista Ele não vai só entregar prêmios Ele vai fazer uma coisa, que eu não posso dizer o que é Que pode, inclusive, impactar na zona de risco Opa Vai mexer no... Vai mexer na dinâmica mesmo Quer dizer que no domingo, a partir da estreia da Grande Conquista Teremos a Grande Conquista dentro do programa do Rodrigo Faro Isso E à noite Exatamente Na verdade, a Grande Conquista dentro do programa do Rodrigo Faro No domingo vai ser tão ou mais importante do que no domingo à noite Passada Maravilhoso isso É Porque vai fazer parte da mecânica mesmo Vai impactar no programa Viu? Mais uma coisa, tá vendo, Flávio? Aos pouquinhos Ainda bem que nós demoramos na produção Para formar a classe picada Agora sim, vamos lá, ranking na tela Vamos ver Suzy Rego Suzy Rego Maravilhosa Tudo Sabe Disse que são mimos É isso, diretor? Para nós? São mimos Para vocês Peraí, então são duas caixinhas para cada, diretor? Para mim também Para todo mundo Para mim também Eu ganhei presente Flavio Obrigado Amém Fala Natal aí Vamos abrir Vamos abrir Olha 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 que legal Que coisa minha Adorei Olha aqui Bacana Na fé Eu vou ter uma mansão um dia Na fé Ou de pintura a chave Adorei É Tá faltando agora só a mansão, gente É isso, Raquel É um imã Como é que eu posso conseguir a mansão? Alguém me fala Tá bom Ah, eu amei Pode ser mansinha É, pode ser mansinha Obrigada, gente Adorei Obrigada Obrigada Obrigada, diretor Miguel Raquel Carelli Muito obrigada pela presença Obrigado Adei, obrigado Boa sorte Boa sorte Boa, boa, boa sorte Que seja incrível Bom trabalho para vocês Que vocês terão muito Vai ser lindo Quanto tempo? Vai de segunda-feira 22 de abril A A julho Ih, não vou saber a data exata não Mas Abril, maio, julho Em três meses Em três meses Boa sorte, viu, Raquel É Não vai dormir, viu, linda Ah, no caso Sem dormir Sem dormir Você vai ter um apartamento lá Em Tapesirica? Ah, tem um cantinho pra mim Maravilhosa Tem um cantinho bem confortável Arrebenta Arrebenta Vai, vai Com o cara ali comandando E você apresentando, meu amor Não tem como dar errado Minha torcida é tua, tá? Ela vai, ela vai Obrigada E ó, só pra falar um negocinho rapidinho Daqui a pouquinho, às oito horas Temos live, né, da Grande Conquista A Raquel e o Self recebem hoje O vencedor da primeira O Thiago Servo Que tava aqui com a gente Então ele vai vir com o Moletom novo Já com o Moletom Amarelo, né? Isso E a Jaque também E a Jaque vencedora da Fazenda Maravilhosa Que é a super amiga da Minha amiga querida Vai ser demais, hein? E semana que vem Terça-feira Sempre às terças Às seis horas em ponto Estamos aqui Flavinho e eu Sempre te esperando, tá? Obrigado, gente Boa semana Até terça Beijo E segunda-feira Grande Conquista Segunda-feira 22